Nós temos aqui, eu quero colocar, eu não aguento, eu preciso colocar só para ouvir vocês. Eu quero só ouvir o que vocês acham dessa entrevista da Thaís Carla. E se tem alguma questão psicológica, Adrílis, que deve ser objeto de análise. Eu quero ouvir primeiro o Adrílis. O meu problema não é comer. O meu problema é não ter hora para comer. Eu como de manhã e aí eu perco a noção do tempo, da hora, quando eu ver eu vou comer à noite. Mas não é questão minha gordura, não é questão de comer. É do meu metabolismo, de ser estagnado, de... Ele está confuso, cara, quando é que ela vai receber comida? Adrílis Jorge, pode parecer piada, pode parecer uma pauta que veio do além, entregue por um alienígena. Mas, por que o problema é maior do que a troça que a gente quer fazer? O buraco é mais embaixo. É maior do que o problema de saúde. Eu posso falar com propriedade que eu gosto das mulheres voluptuosas. Inclusive, hoje, recebi a notícia de uma menina que eu era apaixonado, fez bariátrica. Nem era tão gorda. Ela está a escala metadinha, não posso dizer, mas... Ela é uma gorda feia, ela engorda nas partes erradas. Anatomia é destino. Tem mulher que engorda nos quadris, nas pernas, não sei. Ela engorda como um todo, parece uma bola. Agora, é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a obesidade pode, infelizmente, levar à doença. Quer dizer, leva a doenças e pode levar à morte. E ela mente. Ela mente. Eu como de manhã e depois eu come. Mentira! Mentira! A gente está falando de nazismo aqui, a gente está falando de um assunto tão pesado. Por exemplo, você não vai ver, num campo de concentração, uma pessoa gorda. Por quê? Porque elas passavam fome. Ah, porque eu tenho hipotireoidismo, eu engordo. Não, se você não come, você não engorda. Não tem que ser. É uma coisa assim, meio tontológica, meio óbvia, né? E ela mente. E quando você mente para si mesmo que a gordura é simplesmente uma questão que é referente ao seu metabolismo, é referente ao seu humor, não, é porque você come. É porque você come muito. E a Thais Carla, infelizmente, ela come bastante. Eu até sou crítico também das pessoas que comem pouco, essa moda de anorexia que até ontem vigia, e ainda vigia em grande parte, sobretudo nos pontos frequentados pelo barco Antônio da aristocracia paulistana, as mulheres, tem umas delas que não podem doar sangue. Por quê? Literalmente. Não pesa uns 50 quilos. Mulher de 1,90m pesa uns 50 quilos. Imagina. É uma anorexia. É horrível. Então, assim, se você come pouco ou você come muito, você vai ter consequências. E a Thais Carla, quem acredita que ela come pouco, meu querido, acredita no Lula, que o Lula também não é antissemita, né? E daí você vê que é um problema sério que deveria ser enfrentado. A pessoa que enfrenta o problema da obesidade mórbida, ela deveria se ajudar e deveria buscar ajuda. E a ajuda não é você bater nas costas dela e falar, você tá ótima, você tá linda, você tá empoderada, você é uma mulher maravilhosa, beleza relativa. Ajudar essa pessoa a não morrer cedo é você oferecer um caminho pra ela onde ela consiga enfrentar o vício. E é o vício de comer muito. O problema que pode ser um problema psicológico, inclusive, psiquiátrico. Não é, exatamente. As pessoas acham engraçado quando a gente fala do vício em comida. Mas é verdade, é literalmente isso. É vício em comida. Eu vou até corrigir o que o Adrilhos falou. O Adrilhos disse que a obesidade causa doenças. Não, a obesidade é a doença. A obesidade em si já é doença. Você pode não ter mais nenhuma condição. A partir do momento que você é uma pessoa em quadro de obesidade, você é uma pessoa que está doente. Aí ela pode levar a outros problemas também. A minha família é uma família com muitos obesos. Então, a gente vê de perto o tanto de complicação que acaba sendo causado por esse tipo de coisa. É problema na coluna, é problema no joelho, é problema no pescoço. É infinitos problemas. É problema cardíaco, é problema respiratório. É muito problema. Muito, 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 muito problema. E eu adorei que você mencionou quilos mortais, porque é exatamente esse o comportamento da Tais Carla. Quando a gente assiste quilos mortais, tem vários cortes na internet. O que a gente mais vê são os pacientes pesando, sei lá, 200 e sei lá quantos quilos. E eles mentem deliberadamente na cara do médico falando que não. Porque eu tenho paladar muito seletivo. Eu não como muita coisa. Bibibi, babobó. É mentira. É mentira. Até a gente que não é obeso, mas tem ali uma certa pança, a gente acaba mentindo pra gente mesmo de vez em quando. Que não, porque eu não tô comendo muito, não. Porque eu tomo refri, mas eu só tomo refri sem açúcar e tudo mais. E você imagina quando a pessoa chega nesse tamanho. Então, assim, amor próprio. Amor próprio é um conceito esquisitíssimo, tá? Porque é muito esquisito. Porque o amor próprio, todo mundo que fala de amor próprio tem algum problema e está acomodado com esse problema, certo? Todo mundo que fala muito sobre isso. Que é o caso não só do país, mas como qualquer outra dessas influenciadoras gordas, né? E eu uso o termo gorda porque elas mesmas usam o termo gorda, tá? Então eu não vou ficar dando rodeios aqui. Elas falam de amor próprio. Sabe, cara, você tá odiando o seu corpo. Você não tá se amando. Você tá se matando. Cada dia que passa, você tá mais próxima de um infarto. Cada dia que passa, você tá mais próxima de romper o ligamento descendo do carro. Sei lá, pegando com a colinha do mercado. Não é fazendo coisas, piruetas, circenses. Não, é fazendo coisas básicas. Você perde a capacidade de fazer. É perder a capacidade de subir uma escada, tá? É bizarro. Então, é muito triste. Só que deixa de ser triste a partir do momento em que ela sabe a condição que ela tá aí e ela tenta glorificar isso. Quando a gente vê uma pessoa que realmente passa por um problema de saúde desse e que tá enfrentando todo aquele processo dificílimo de perda de peso pra sair dessa situação, todo mundo demonstra solidariedade. Todo mundo demonstra solidariedade. A gente fica com raiva. Quando a gente vê uma menina que nem essa lançando música dizendo se não é seu corpo, você não pode opinar, mas pedindo pra todo mundo mudar o tamanho dos assentos do avião porque a bonita não cabe. Entendeu? Então, é isso que deixa a gente com raiva. São pessoas desleixadas com a própria saúde, de que não tem um pingo de amor próprio, embora elas digam que elas tenham, porque se elas tivessem, elas estariam se cuidando. E elas querem que a sociedade inteira mude todos os padrões, não só padrões de comportamento, mas padrões de estrutura mesmo, de infraestrutura, pra que elas caibam na cadeirinha. Pra que elas fiquem confortáveis. Sabe que, sinceramente, é o oposto. Não é o mundo que tem que se adaptar a vocês, são vocês que têm que se adaptar ao mundo. Pra você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais pra você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. A Drilhe Sobretudo,